Música Rato da essia Ah se vira irmão Fala rapaziada, CSR aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo Isso é o vencedor aqui do sorteio da Guttk Knife galera O dono do site Sports Plus ele sorteou pra mim E quem ganhou foi o Maurício Então já mandei um e-mail aqui pra ele, já conversei com ele certinho E ele já retirou a faca dele Beleza? E essa partida aqui eu joguei com o Jim Cheek Foi um MM na Cable A partida tá bem da hora Bora lá Chato demais quando o Gia não fala nada Nem pra ninguém falar, pô, tá com o microfone não? Porra, eu perguntei com o moleque, tá sem fone a filha da fone Bora, bora onde? Meio, meio Ó, eu já ia dar o TK aqui, mano, achando que ia ser Um fundo, um fundo, um fundo Tem um fundo aqui Fundo costa meio, cuidado Tá aqui E o outro Plantei Vai vir costa meio Plantei aberto, hein Plantei aberto no canhão O que é isso, verde? Queria não ter visto isso O que aconteceu? É, verde, entregou, galera Calma, a gente ficou Fundo, afundou, tipo Terroristas ganham Pô, Lucas, eu limpei meu mousepad lá Veio ele, a sensibilidade aumentou Que ele tá Eu só vi lá os caras atirando pra porra Verdinho que fui ver Ah, é verde, tá certo A sensibilidade aumentou? A sensibilidade aumentou Não parou de travar, né Agora sim Preciso lavar o meu até chegar o novo Flash, flash, calma Joga safe, flash Nice Tem aqui no fundo, eu acho Vou flechar uma, roxo Flechei Mano, tinha um fundo aqui Olha a costa meio, roxo Aqui também Mas ele vai vir com a costa meio Precisão Plantei escondido Tá aqui Menos 60, busca ele Caralho Menos 15 Sim, escondido ainda Relaxa Ele tá muito meado Ele acha que você tá aí dentro Caralho, viado Que pre-fighting Ele ficou com 12 de live Vai ver, vai ver Vê, flash Ah, mano, vamos roxar todo round Caralho 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 Se esse money tá te patrocinando, Luquinhas? Ah Ficar pra divulgar eles assim? Ah Isso é de graça, safado Animal Acho que tá roxo mesmo Vamos chamar meu irmão Flashback Não tem nada aqui, meu amigo Susto Susto Onde você tá, ô Gente aqui Olof? Eu tô aqui marcando as costas Beleza Vou roxar com Ah Ó o cara aqui, Luquinhas Maratõe você Maratõe você Maratõe você na porta Redonda Ele foi no walk Tá na porta aí, The Kevin Tá na porta aí, The Kevin Pegou Matou, matou Quase Pega na vaca Menos 70 ali na queda Tá pra tu aí, Jean Pega na vaca Não deixa ele sair não, Lucas Ele tá na queda Desceu Ah o cara aqui, Luquinhas Tá aí na pedra, velho Redonda Pode mandar de novo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Nem acredito Mas não tá com ele aqui em casa Vamos ver se vai dar certo O que era? Caralho que era Caralho que era Caralho que era Caralho que era Caralho que tava perto do chão Tomou um botadão Nossa mano pior que eu ia dando facada também O tal que era Flash funda e smoke fundo Tomou ali Cair já P... Toca de Mc10 ainda Pedra, pedra, pedra Fede aí, jogo Cai também Cai quem quer aí Ajuda aí, já Queira, queira Pedra O que é isso? Da onde foi esse tiro? Vamos gente! Contrei preço Fiquei bem, fiz tudo lá Tô quase Não morre cara Vou pegar ele coxinha Ai caralho, pulei Depois ele pegou a arma ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não velho, você não falou? Com o B gente, o B tá pedido Pega a bomba aí então Ah, legal Vai, 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 vou de ir Eu quero a bomba já Pega a TEC9 Pega a TEC9 Pega a TEC9 Não, eu vou pegar a arma disso Não existe Banga Mano, desmoque essa porra Mano, desmoque essa porra Não tem um tiro Tá, tá, tá Ainda caiu 44 queda em Ah, não acertei nenhum tiro velho Estátua, estátua Estátua 1 Estátua 1 É verdade É porque eu fui unjar para tirar o dono Eu não adoro para ir TEC9 para gerar Fazer um... É... Estolete Ah, a tropa é TEC9 quando não chegou Vem uma eagle aqui Não tem um tiro Vamos chamar meu bravo Vamos chamar meu bravo Hum... É... 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 Tinha um para o fundo hein... Smocar aqui tipo... É... Eu vou jogar um pro fundo hein... Fundo, 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 costa. Os dois aí? Ah, mano. Tinha uma varanda, pode ter descido. Venceu o bombe redondo. Ah, tem um AWP porto. Ah. Mano, vamos fazer a queda, molotov, só pra incomodar. Espera a gaia deles. Vem, Lukins. Só pra não pegar pezinho. Então só. Pronto, agora faz a gaia lá. Tá doido. Ô, Celso, moleque, que sou... Não ouvi nada, né? Quem? Ah, moleque chato. Vou smoker aqui na direita. Desmokei já. Ah, vou bagar uma. Baguei. Celso, tem AWP? Pô, moleque, volta agora geral. Pegou aquilo aqui. Vamos voltar tudo junto lá. Ah, tem outro aqui. Aí não pode. Vamos junto agora três, esses dois aqui. Ah, tem a smoker pra fazer tudo. Então você vai tomar a gaia. Onde? Tá bem. Tá cego. Pegou, boa. Pegou ele. Encosta. Encosta, tipo. Tá em cima, velho. Ah, mano. Relaxa. Relaxa. Pistolete rush B, vai. Bora geral no loft ali. Vou bagar. O último, mano. Banga pela esquerda ali, ó. Por cima de tudo. Nas nossas costas. Por cima de tudo ali, ó. Ai, gente. Vamos lá, tô aqui. É essa. Dois. Dois quadrados aí. Isso é o que estamos trabalhando. Vou preparar a flecha. Calma, faz mais uma. Foi errado. Pegou fundo. Eu não sei smocar a porta. Mano, 4x3 juntos. Pegou fundo. Caiu, caiu, caiu. Pegue um pedaço. Pegue um pedaço. Alpe, bomba. Socorro. Pegue um pedaço. Pegue um pedaço. Tem um pedaço. Alguém quer alto? Eu quero. A gente acha que as imóveis. Vá pra ir, né Cid? Tem dinheiro não. Ah, você tem 2700 aí, Viralto. Eu dropa aqui, eu dropa aqui. Aqui, ó. Valeu. Falei pra tudo, falei, pô. Ele tá avançando o meio, só. Que sujeira. Tamo varado. Pega, pega. Nossa, mentira. Pega, pega. O que é isso? Como? Tem que ir no verde. Mano, impossível esse cara sair vivo dali. Tem dois fundos aqui. Vamos pegar o fundo. Juntos. Tem um aqui, gente. Peguei um queda. Tem um aqui ainda, gente. Oxi. Eu to com o coiso aberto fechado aqui, aberto sei lá com o... Bora, bora, time. Help. Ah, fio rampa, 74. Peguei, peguei. Peguei rampa. Mandei. Nice one. Eu quebrei, eu quebrei. Deve ser o Dolof esse, eu vou ficar marotado no caminhão. Só atirar caia. De boa, de boa também. Só jogar safe. Pode vir pelo fundo. Porta, porta, porta. Menos 99. Jogou muito de tick. Nice one. Mano, como é que dá menos 99? 3 hit, velho. Deve ter sido um garado. Quer jogar pra alguém? Não. E esse sabe fazer conta. Mentira, gente. Certo. Vamos ganhar. Uh, 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 run little girls, run! Folk. Flip back. Grenade. Throwing the batman. Flashback. Tomou o varado aqui. Tomou o varado. Throwing the batman. Tá na direita. Flashback. Colou. Boa. Caralho. Tá azarado em, reverte. Flashback. Não pode ter coça meio né. Pela, pelo miolo. Bom. Reverte tá azarado em, reverte tá azarado. Não, tava de 3050 isso daqui. Tocar o drop agora. Eu tenho, meu amor. H&M molotov queda, hein. Bora fazer 10 e 5. Tropa aí, tropa aí, tropa aí, tropa aí. Fodeada. Fazer uma planta de começo aqui. Beleza. Era eco seco deles. Agora deve ser armado. Esse é o molotov, calma. Também. Descobar. Descobar. Me dá um pezinho aqui, alguém. Laranja. Descobar. 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 Tem molotov que fazer na esquerda aqui do loco? Descobar. Não sei fazer na esquerda, na esquerda. É, só fazer na esquerda. Descobar. Descobar. Não, era no loco que eu tava falando. Descobar. Descobar. Mais fluxo. Voltar agora, voltar. Fiz um barulhinho aqui. Aí é mais fácil. Descobar. 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 Descobar, desceram. Descrevam. Tra zorial apão. Descrevam. Tencobar. Descobar. Ela dura a habilito enfrentar.. Desceram. Escreva. Pegou em cima ou não importa? Eu drogo. Ah, não. Estão tudo ricos. Dez-cinco. Cuidado com o rush agora, pé quieto. É, eles estão com pouca grana. Quer fazer a hí fundo, reverte. Bora. Faz a hí marca de longe, não vai pra cima não. Lá dentro. Beleza. Ó, vai ter, hein. Olha o mapa. Tem, tem. Peguei fumo. Nice. Banga a meio. Tem um na smoke aqui na B. O último tá pra cá. O outro é 4, cara. Esse não pode ficar drocando isso aqui não, velho. Eu pego, eu pego. Olha lá, gente. 5x1. Alguém tem flecha aqui pro meio? Por redão? Não tem. Tá tudo dominado, hein. Affirmativo. Tá tudo dominado. Alguém. Eu não achei ele aí, César? Não. O bomba já foi alguém. Puxei tudo já. Só se tiver no verde. Só se tiver no verde. Verde eu não olhei. Verde eu não olhei. Estranho? Olha o caixinha. Ah, mas no fundo não tava. Parece que ele marotou aqui. Onde será? Miolo? Onde ele tava? Deve ter sido um pezinho. Vou tentar pegar um quebra. Não. Vai direto? Vai ter molotov e a hse. Aonde? Eu espero. Eu espero. Tem um limite boa. Tem que olhar no fundo, hein. Vou olhar. Vou olhar. Tá com uma brecha aí, cuidado. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Pode ter alp. Eu te rosquei. Olha essas ideias aí. Essas ideias aí. Alp. Nossa. Tem smoke, gente? Não. Volta, volta, volta. Tem alp. Tem alp no bomb da A. Né, no SWAT. Queda, eu acho que dá certo, hein. Ah, 54. Volta. Bora, queda. Tem uma flash aqui. Faz. Tá, tá. Isso. Porta. Tem um vindo para a queda. Ai, volta, volta, volta da A. Nos terroristas ganham. Fazer o último. Drop. Obrigado. Alencar uma coisa? Dá pra fazer um holofre rápido aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Tá respawn. Começou, rever. Eles matam essa luta. Então, vou fazer molotov lá no fundo. Alguém tem que flechar. Ah, esse moneq. Tem outra. Democa, vou passar. Democa, vou passar. Que isso, moneq. Matou tudo. Nossa, eu matei aqui Ele quer salvar a Alpsi Tá de Alps, safado Mata ele na faca Foda-se Foda-se Doente Fica galinheiro Vai pegar da onde lá? Avançado Tá, beleza Vou junto então Pela escada É que senão eu vou te travar Tem, tem, tem Tem um pra esquerda Tem um pra esquerda eu acho Ou não? Não, não, não Pode ir lá Tô olhando Tô olhando Nem dá queda time Tem um Tudo, tudo Ah não O que é isso, primo? O que é isso, primo? Chega, cara Chega Os dois lá? Tô ruxando o miolo, costa Não Segura time Onde que eles estão exatamente? Tem um meio, peguei meio Não Eu não Não Cadê você? Porra, Jean Ah, maluco de costa Andando pro lado do outro, porra Que é esse? O cara me matou na última bala dele Fui pegar na faca Seguir, Tollier Let's go, let's go Agora não vou olhar a minha não, Jean Tem muita queda, tem muita queda Oh, Lof, faz a gaia, faz a gaia, Lof Faz a gaia, Lof Vai Que uma O cara se matou Mano, que é? Pega Pega isso não Isso daí Não, já matou Relaxa Que bom Eu saio, saio, mano. Pelo menos na vida, tá ligado? A gente tava afim. Vai, 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 manda. Manda, Luquinhas. Valeu. Isso aqui nem é carro, filho. Não tem nada pra te matar, não. Eu vou a queda. Fazer a primeira molotov aqui. É uma área fora. Fio na caixa. Colocando fogo. Granada fora. Deplocando fogo. Deplocando fogo. Dois. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Solta. Deplocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Perda de prazer. Ouviu. Possui alguém aqui fora. Bora fazer um pique-fundo aqui, rápido. Ah, está de 12. Venham comigo aqui. Vem. Calma. Você morreu aonde, Revert? Exatamente. Queda deles? Eu errei. Flávio. Mais um pedra. 40, menos 40. Pedra útil. Está para você, Segunda. Nice. Desenvolvindo as bombas. O bomba foi desfuso. Os terroristas contraem. Vou passar meio de louco. Dropa M4, gente. Tem que me dropar essa AK não vai. Valeu. Estou botando de cola. Vai ser A, ou... Fica um A aqui. O que é que é? Tem cheio de fogo. Vou botar a aula. O que é que o sofá é tão bonito que tem aqui ela? Os caras estão forçados, hein? Smoke. Coloca em flashbang. Deploy em flashbang. Peguei um que? Boa. C4. Tem mais, tem mais. C4 e o miolo. Peguei outro. Incendiary. Peguei outro. Laying down smoke. Os caras podem voltar. Tem um queda. Vou lá. Fica aí vocês. Sim. Tem mais uma Olaf aqui. Vai ser aí. Quer que eu bando pra tu sair? Não, relaxa. Está de bem. Estou estrifando aqui só. Se não, olha lá. C4 aí. Ele deve vir pela A, velho. Pô, ele não pegou a C4. Quer dizer, C4 não é nosso. É nosso. Ah, tá. Vou atrás dele. Tem AK aqui, ó. Se quiser ver. Eu quero. Tem AK aqui também. Bota aqui o outro, ó. Ah, dropou bem pra caralho, seu filho. Está bastante aí. Estava Rapunzel. Vem fundo comigo essa, gente. Vai ser aqui. Ah, não. Vamos lá. Não é louco de não vir? Vou fazer Molotov. E o Flash. E o Flash. Flashbang. Flashbang. Nada fome. Ah, tem 7 só. Ah, não está avançando. Tiro que eu avancei. Deploiando Flashbang. Tem mais. Que imbecil, velho. Meia esmola. Tá aqui. Lando de smoke. Tem. Olha lá, Feluquinha. Nossa, ali no meio, em cima. Por cima, no meio, ali. No fundo. Olha aí, meu. O Vaco está pulsando. Se esconde aí na arca. Eu fico na arca. O Olaf passou. Quem? O Olaf. O Olaf. O Olaf. O Olaf. Pode vir, filho. Ah. Vai passar o Olaf agora. Já tem bomb aí. Pode ter bomb. Segura, primo. Caiu o Olaf. Que bom. Não tem nada. Ah, o moleque morre. Ah, você não faz uma para nós, Lucas. Obrigado. Tem que dropar para quem mata, né, Lucas? Zoilha. Ah, verdade. Toma a ferramenta, né? Só no papelinha, alguém? Eu vou lá. Tem molotô. Então vai. Tem que fazer smoke molotô. Sim. Ó, vai ter o Olaf. Puxando o... Tô cego. Também. Comeu, comeu. Não tem bomb. Mais um, passou bomb. Mais um. C4 Boa moleque Tá meio ultimo Tá meio ultimo Beleza Que que esse aqui explotou aqui no Olof Me drogou o meu CR Sim Se tu falar meu nick direito Todo mundo Cesar 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 Pode chamar o carinha de x-v Tá maluco cara Hahahaha Ó vai ter fundo em Isso que dá pra fazer Isso que dá pra fazer bonita Isso que dá pra fazer bonita Isso que dá pra fazer bonita É o rato da GC né O rato descia Ah, se vira, irmão É, rapaz Coisa fácil aqui não Oh, os dois? Boa Será que não passou já não? Isso Passou já Tô olhando o verde aqui, se passar esse cara Vai ver dele Não sei Tá, tô olhando Tô olhando o verde Valeu GG então, rapaziada Joguei aqui com o Jintik É, conheci ele agora há pouco O moleque tem um canal também Quase 70 mil Acho que o pessoal já conhece ele O moleque é zika Vamos ver a patente dos caras lá Porra, não tinha um globalzinho Culpa do Lucas É isso aí, rapaziada Deixa o like Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau